Vem Tchutchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca lindo, vem Tchutchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, vem aqui pro seu tigrão Vem, vem aqui pro seu tigrão Vem, vem aqui pro seu tigrão Tchau.